Aqui na minha casa, a casa do Rodolfo Alguém tá aqui, ó Tiago Machado Rodolfo Viola Kleber Compositor Altier E se voltar pra mim, seja logo Pois o tempo voa sem parar Mas eu trago aqui pra que esses nossos anos Oh, oh, oh E minha sonidão é um bom olhar Se lembrar que ainda nos amamos Traga o coração sem se importar Vinte algumas vezes nós brigamos Oh, oh, oh E nada vai poder nos separar Se a saudade dói demais E não dá pra segurar Deixe tudo e vem me procurar Se perdemos a razão E fugimos da emoção Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Pra deixar o nosso amor Oh, 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 oh O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinho Então pra que ficar sozinho O que é você? O que é isso? Vocês são foda, bicho, para o maior, né? Beleza, o dia. Agora não filmou a risada, parou? Agora ele não gosta de réguer. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Que desano é louco, mano, vel? Que desano é louco, mano, vel? Chega.